Olá, bem-vindos a mais um Carrinho de Compras. Eu sou Mariana Jungmann e o programa de hoje é comigo. E o clima é de Natal, um evento que acontece em volta da mesa. E todo mundo se preocupa com a comida, né? Quem faz, quem leva e, principalmente, quem só come. Então, vamos começar que as dicas de hoje vão inovar as mesas natalinas. Natal é tempo de celebrar com a família e os amigos. É um tempo que evoca tradições que vão da decoração à mesa. Mas, com relação à comida, uma grande parte da tradição é do inverno no hemisfério norte, o que não é bem a nossa realidade, né? Então, por que não inovar e aproveitar as frutas frescas da estação? E a primeira dica para um Natal de verão é usar as ameixas. As ameixas são fontes de vitaminas A, C e K. E também de cálcio, potássio, boro e magnésio. Elas são famosas por suas fibras e seu poder regulador do nosso sistema digestivo. E nós estamos na época das ameixas. Então, elas podem ser encontradas nos mercados e com os melhores preços. Além do sabor, as ameixas decoram os pratos com esse vermelho forte da casca e um belo amarelo na polpa. E a outra dica de hoje é a manga, uma campeã de sabor e de consumo no Brasil. Existem muitos tipos de manga. As mais comuns no Brasil são espada, rosa, palmer e tome. Todas são excelentes fontes de fibras, cálcio, zinco, potássio, ferro e magnésio. Também fornecem vitaminas A e C. A manga é versátil, pode estar em diferentes pratos natalinos. Eu vou dar três dicas para você procurar a receita na internet e tropicalizar a sua ceia. Para acompanhar as aves natalinas, faça um chutney de manga. Fica uma delícia! E você também pode fazer uma farofa de manga com banana. É saborosa e muito fácil de fazer. E para a sobremesa, busque a receita de um pavê de manga. Você vai fazer sucesso e não vai perder a piada de sempre. Aproveite as dicas de hoje. O Carrinho de Compras fica por aqui. Feliz Natal e até 2022! Tchau! Aproveite as dicas de hoje.